Quem vê a Maria Antônia no tecido acrobático pensa até que ela já tinha alguma familiaridade com a brincadeira. Mas nada disso. Foi a primeira vez que ela se enrolou no pano colorido. E olha como é habilidosa. A menina de 7 anos é uma das mais de 20 crianças que participam da chamada Colônia Azul do Sesc. Uma colônia de férias especial organizada para crianças autistas. O que você está achando disso aqui? Bem legal. Quer voltar mais vezes? Sim. A mãe da Maria Antônia elogiou a iniciativa já que segundo ela são raras as oportunidades como esta. Eu fiquei sabendo que tinha, eu já corri, já pus o nome dela. Onde tem alguma coisa direcionada para ela, seja meia hora eu vou. Uma das maiores vantagens da colônia de férias para essa turminha aqui é que as atividades são adaptadas ao ritmo deles e não ao contrário. E até o fim dessa semana a promessa é muito mais diversão, inclusão e novas amizades. Tudo foi programado de acordo com a necessidade, com a limitação de cada um. Então, cada um tem a sua particularidade, tem alguns transtornos que são associados junto com o autismo. Então, a gente previamente pede aos pais que nos procurem, que informe isso na ficha, para que realmente a gente consiga acolher e tratar isso de uma forma muito especial. Por aqui, a criança vem acompanhada pelos pais ou algum responsável e se diverte no parquinho, na cama elástica. Qual que é o mais legal? Parquinho. E o momento preferido é na piscina. O Nicolas, de seis anos, se esbaldou. Ele tem um irmão mais novo que também é autista e a mãe fala da importância de atividades como essas dedicadas exclusivamente a eles. Isso é muito importante porque quando existe essa inclusão e essas atividades adaptadas, eles vão se adaptando da maneira deles. Porque o importante não é eles se adaptarem ao meio, e sim o meio entender que eles têm uma maneira diferente de ver. Será que eles estão gostando? Bom. Tá legal? Tá. Maneiro. Irado.